Não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase cheia de interpretações possíveis, alvo de tantos estudos, mas também de distorções e difamações, foi escrita pela mulher que nós vamos falar hoje. Uma escritora importantíssima para o feminismo e para a filosofia. Bora falar mais dela? Então solta a vinheta! Estamos aqui na Parada Inglês, a Zona Norte de São Paulo, na Travessa Simone de Beauvoir. Nascida em Paris em 1908 e filha mais velha do casal Georges Bertrand de Beauvoir e François Brassur. Ela vinha de uma família que tinha muita grana, mas que acabou perdendo tudo depois da Primeira Guerra Mundial. Como não tinha muito dinheiro para oferecer como dote, o pai investia muito na educação das duas meninas, pois via nos estudos a única chance delas ascenderem financeiramente. Simone e sua irmã mais nova, Helene, estudaram em uma prestigiada escola católica só para meninas. Sua primeira formação, em 1925, foi em licenciatura em Letras Clássicas e Matemática. Em 1927, ela ingressou no curso de Filosofia na Universidade de Sorbonne, onde conheceu diversos intelectuais, dentre eles, Jean-Paul Sartre, com quem manteria um relacionamento aberto, cheio de tretas, durante toda a sua vida. Simone de Beauvoir era uma jovem intelectual muito inteligente. Com apenas 23 anos, ela já lecionava Filosofia na Universidade de Marseille e continuou dando aulas em outras universidades. Escreveu seu primeiro livro, A Convidada, em 1943. Um livro que retratava a complexidade da mulher de 30 anos que se via com ciúmes, inveja e frustração, e que em muitos pontos coincidia com a sua própria vida amorosa com Sartre e com os aferes que ambos tiveram. Falando nisso... A vida de Beauvoir foi repleta de polêmicas, principalmente envolvendo relacionamentos e alegações de supostas relações abusivas com garotas que ela dava aula. Apesar de o relacionamento entre alunos e professores ser uma coisa bem questionável, é preciso levar em conta que Beauvoir dava aulas de Filosofia em universidades. E sim, ela acabou se envolvendo com algumas alunas, tanto ela quanto Sartre, mas todas maiores de idade. Outro fato que usam para deslegitimar a conduta de Beauvoir é de que na década de 40, ela e outros 70 filósofos franceses assinaram uma petição igualando a idade de consentimento à idade de maioridade penal. Na época era de 13 anos. E de novo, é uma coisa que deve e pode ser criticada, porém a gente não pode distorcer a história para deslegitimar e manchar a reputação de Beauvoir. Simone foi muito perseguida pelo conservadorismo da época e até hoje é muito atacada e tem sua memória distorcida por atentar contra valores muito enraizados na sociedade, como o casamento, o patriarcado e a maternidade compulsória. Ela foi suspensa da universidade que trabalhava porque pais enfurecidos denunciavam que suas filhas estavam sendo aliciadas para o feminismo. Nesse período, trabalhou para uma rádio francesa durante a ocupação nazista. Porém, ela já trabalhava nessa rádio antes mesmo da ocupação e continuou a trabalhar, mas mais numa condição de refém e não de colaboradora. Seu livro mais conhecido, Segundo o Sexo, foi lançado em 1949, apenas quatro anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse livro, ela troca ideias sobre o que é ser mulher, quem define isso e questiona os argumentos de que as mulheres são inferiores. Ela fala também que na sociedade patriarcal tentam a todo momento definir o futuro das mulheres, mas que não tem que ser assim. A mulher, como indivíduo da sociedade, ela deve ser livre para escolher seu próprio destino. E elas não são destinadas ao casamento, restringindo suas vidas apenas à figura de mãe, esposa e dona de casa. Mesmo sem ter sido escrito com esse objetivo, o livro se tornou a bíblia da militância da chamada Segunda Onda do Feminismo, justamente por propor um estudo complexo sobre a falta de liberdade e o lugar da mulher no pós-guerra. Esse livro, obviamente, desagradou o conservadorismo, mas também não foi muito bem aceito pela intelectualidade francesa, supostamente de esquerda e progressista. De acordo com a própria Beauvoir, os seus colegas acadêmicos homens não aceitaram bem o livro porque ele atacava o ideal de machão francês. E até o Vaticano colocou esse livro na lista de livros proibidos. Durante a guerra, com a ausência dos homens, as mulheres começaram a exercer algumas profissões antes feitas apenas por eles. E com a volta deles para casa, a grande parcela feminina da população que havia aprovado seu valor na frente de trabalho voltou a ser vista não como uma massa de produção, e sim como uma massa de reprodução para produzir mais bebês para repopular uma França detonada pela Segunda Guerra Mundial. Simone de Beauvoir pregava que a melhor forma da mulher sair desse lugar subserviente ao marido seria a independência financeira, que só através do trabalho viria emancipação. Mas isso também mostra como ela escrevia de uma perspectiva de uma mulher branca e europeia, pois as mulheres pretas sempre tiveram que trabalhar, e isso nunca significou um grau maior de liberdade. Pelo contrário, faz parte do conjunto de opressões que mulheres pretas sempre sofreram. Porém, mesmo com questões e críticas, a obra de Simone de Beauvoir vale e muito a pena ser estudada com atenção. Ela é uma intelectual importantíssima e seus livros são estudados e discutidos até hoje por todos os lados do espectro político. Obras como A Mulher Desiludida, Todos os Homens São Mortais e Memórias de uma Moça Bem Comportada propõe uma leitura da sociedade fora dos padrões patriarcais a que todos somos submetidos. Simone de Beauvoir morreu em 1986, com 78 anos. Teve uma vida repleta de realizações, mas também de muitas polêmicas. Escreveu alguns dos livros mais importantes para se compreender a condição da mulher nas sociedades pautadas pelo patriarcado e opressões. Por isso, até hoje, ela é tão atacada, mas ao mesmo tempo, tão necessária. Leia Simone de Beauvoir. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri